Estou tão perto de você Mas me sinto tão longe Eu procuro aparecer Mas algo me esconde Eu não sei quando vai acabar Esse voo comigo Mas baby eu te quero, te quero E eu me finjo de amigo Hey! Você é linda Baby Mas é tão burra Se enfeita toda, toda pra mim Mas nunca, nunca tá afim A culpa não é minha Você é quem me corta Não sabe o que perde E nem se importa Se enfeita toda, toda pra mim Mas nunca, nunca tá afim Eu digo Hey! Você é linda Baby Mas é tão burra Por ser linda Mas é tão burra É linda e burra Que linda e gostosa Burra Burra Que linda e gostosa Burra Mas até a próxima E não sei quando vai tirar Beira Finna ucker clique य Obrigado.